Fala família, tudo bom? Tô saindo aqui do ensaio da remota E hoje eu vi uma notícia muito boa pra gente que tá esperando aí as ontes Tá ansioso pra chegada das ontes E essa notícia eu vi em dois, duas referências Que um site, foi um site, alguns sites portugueses E o meu querido amigo Bill Motocan Beijo Bill, obrigado aí por trazer sempre as notícias e as novidades aí do motociclismo O Bill tá sempre na ponta E essa moto é a 350, zontes 350 GK Sports Café Pode ser esse nome, pode ser um outro nome Pode ser GK 350, Sports Café E essa moto, ela vem aí com uma novidade que é o motor 350 das ontes Que vai oferecer aí, vai entregar 44 cavalos É a promessa, tá? A promessa ou a expectativa, não tem nada certo São especulações Lembrando que o motor 310, ele entrega 34 cavalos Ou seja, a gente tá ganhando 10 cavalos com esse motor 350 Que é muito bom Vale a pena a gente torcer pela chegada dessa moto Logo na Europa E já já eu vou comentar o que que isso vai ser pro Brasil Mas antes deixa eu te pedir Se inscreve aqui no canal Já deixa logo o like Se você gostar desse conteúdo aqui Considera aí a se tornar membro apoiador Apoiador aqui do canal Vai lá no apoia.se Barra Chico Sepúlveda E aproveita pra compartilhar esse vídeo Tá bom? É o seguinte pessoal Essa moto, ela ainda é um projeto Não tá anunciado o modelo Não foi lançado É um projeto ainda Já tem as imagens do projeto É uma moto, um misto aí de Scrambler Com uma Café Racer Motor 350 E a Zontz vai aproveitar várias partes de outras motos da marca Tá? Uma moto de 125 cilindrados Também é uma neoclássica E algumas partes da própria 310 Dos modelos 310 Com balança Parte de amortecedor dianteiro Então vai ser uma moto aí Que a Zontz vai conseguir aproveitar muita coisa Mas com um motor novo Motor 350 Entregando aí em tese Pelo que tá aparecendo aí Nessas Nesses veículos 44 cavalos O que é excelente Eu vi alguns comentários É... Eu não me lembro se foi num... Num site desse Ou foi no próprio canal do Bill Quando ele lançou o vídeo Alguns brasileiros dizendo que vão mandar O resto Né? O refugio dos motores 310 pro Brasil Galera A gente não sabe se vai ser assim Né? E vamos lembrar Essa moto não foi lançada Então a gente não pode nem falar Que o Brasil não vai receber Ou que o Brasil vai receber Só o refugio Galera Vamos com calma Né? Vamos com calma Vamos deixar um pouco de ter Essa síndrome de cachorro vira-lata Vamos torcer que essa moto saia E geralmente Essas motos Principalmente das Hondas Elas são lançadas primeiro na Europa Claro China e Europa Mas o foco das Hondas É a Europa Tanto que esse motor 350 Ele atende A categoria A2 Que é uma categoria Lá em Portugal Lá na Europa Alguns países da Europa Tem essa categoria A carta de moto É categorizada A1, A2 E de acordo com a cilindrada Então é uma Uma faixa aí de motocicletas Uma faixa de cilindrada E de cavalaria Que atende a muitos europeus E isso é um nicho de mercado Que a Zontes Ela participa muito bem Ela vende muito bem Nesse nicho de mercado Então a gente tem que entender Que é um produto Feito para a Europa Não é um produto Feito para o Brasil A Zontes Ela não tem foco no Brasil E aí a gente tem A iniciativa Da JTZ Que vai trazer as motos Das Zontes Para cá para o Brasil O que é muito bom E obviamente Que as motos Que virão para o Brasil Já nessa primeira leva Serão os motores 310 Então a gente não tem O que fazer Em relação A gente só vai receber O lixo europeu Não galera Isso já está acordado Entre as Zontes E a JTZ Então a gente vai sim Receber essas motos Vamos Serão vendidas Aqui no Brasil Tá E quando essa moto For lançada na Europa Aí sim Depois de um Ou se a própria Zontes Descontinuar O motor 310 Essas motos Com certeza Virão para cá para o Brasil Mas a gente tem que ter em mente Que nem foi lançado ainda É um projeto Tá É uma proposta É um projeto E que é muito bem vindo Tá A gente tem que pensar nisso Agora Eu queria deixar aqui A minha A minha ideia de Como é que vai ser A vinda Das Zontes Aqui no Brasil Tipo Como é que vai ser Qual a minha Expectativa Essa é a frase Qual a minha expectativa Para a chegada Das Zontes Aqui no Brasil Vai ser legal Não vai Vai flopar O brasileiro Vai gostar das Zontes Será que são motores Interessantes Será que são motos Interessantes Será que vai ter a cara Do brasileiro Pois bem Eu assisti diversos vídeos De portugueses Pilotando motos Das Zontes E galera Eu fiquei impressionado Com a qualidade das motos Não somente A qualidade construtiva Como também A motorização Eu vi alguns canais De portugueses Colocando as Zontes Na rodovia Colocando A prova Colocando em alta velocidade Fazendo top speed E me impressionei Com o top speed Dessas motos Teve um português De um canal Que colocou Se não me engano 160 Ou quase 160 Numa V310 Que é aquela versão Que parece Uma Diável E eu fiquei impressionado Com a performance Do motor Claro que ele É um motor girador Ele girou Mas eu não vi Um motor A moto balançando Se despedaçando Ou tremendo Pra caramba Eu vi ela Ela se saindo Muito bem Na performance De rodovia E painel TFT Todas as comodidades De uma moto De Uma moto premium Sabe E eu achei Muito legal E aí A minha visão Aqui pro Brasil É que as Zontes Tudo vai depender Do preço Que a JTZ Praticar Tá gente Não adianta A JTZ Trazer As Zontes Pra cá Achando Que o brasileiro Vai Vai Pagar Sem questionar E sem fazer Conta Não adianta As Zontes Vir pra cá Custando Quase 35 mil reais Mas o brasileiro Ele vai Fazer conta Ele vai Ele vai Analisar Que As vezes Vale mais a pena Você juntar Um pouco mais E pegar uma moto Da Honda Pegar uma CB500X Lembrando A CB500X Ela tem 50 cavalos É uma moto Que tem Uma manutenção Mais barata Mais fácil De achar peças Isso é um fato E uma moto Muito superior A uma Zontes Inclusive No consumo No porte E tudo mais A Zontes Tem alguns benefícios Que é o painel TFT Mas ainda assim É uma Honda É uma moto Que custa aí 38 40 mil reais Mas o cabra Vai pagar 35 Numa moto De 310 Ou Juntar mais um pouco E pagar 40 Numa moto De 500 cilindradas Então O sucesso Da Zontes Aqui no Brasil Vai depender Muito da política De preço Da JTZ E ao meu ver A JTZ Não tem Como política E prática Baixar Baixar Sua margem De lucro Eles não Visam isso Então eles Preferem vender Menos Lucrar mais E infelizmente Quando isso acontece A moto Acaba flopando Como aconteceu Com a DR160 Mas ao meu ver A DR160 Foi um caso De Erro na decisão De lançamento Foi bem no meio Da pandemia Então Foi uma situação Muito Infeliz Da JTZ Não Somente pelo erro Da insistência De lançar a moto Mas também Mas também A moto Já estava Prevista Para vir Para cá E aí Quando veio Rolou A pandemia Flopou Completamente A moto É uma pena Não era Para ser Desse jeito E aí O que acontece Quando a moto Vende pouco As peças Ficam caras Esse é o meu Receio Em relação As ontes Da moto Vender pouco E as peças Ficarem muito caras Porque a JTZ Acaba trazendo Menor quantidade De peças De reposição E também Ficar com aquela Dificuldade De você achar peça E aí As pessoas Se assustam E acabam Não comprando Exatamente Por Pelas peças Serem caras E pela Por não ter Essas peças A pronta entrega E isso Acaba afugentando Muito As pessoas De comprar Uma moto Dessa A moto Tem qualidade A moto É boa Não vale O preço Que eles vão pedir Com certeza Não vai valer Mas a gente Está no Brasil Infelizmente O preço de moto Aqui está muito Absurdo Mas o que eu posso Dizer é que a moto É boa O que eu vi Das ontes Nos vídeos Dos portugueses Eu quero mandar Meu beijo Aos meus inscritos Portugueses E aos brasileiros Que moram na Europa Também E parabéns A todos Os que fizeram Vídeo aí Na Europa Com os ontes Os portugueses Os irmãos portugueses E é isso Pessoal As ontes Agora com essa linha 350 Ela dá um passo A frente Dá mais um passo Com uma cavalaria Boa Galera 44 cavalos Em tese Esse motor novo 350 Entregaria 44 cavalos Muito bom E lembrando As ontes As motos Das ontes Trabalham com peças Com materiais nobres Nas peças Tá E vale Vale Vocês Não estou dizendo Que vale o preço Aqui no Brasil Mas vale a pena Você conferir Quando essas motos Chegarem aqui Tá Vale a pena Você Não ter preconceito Pelo fato De ser uma moto Chinesa E vale a pena Você checar Você olhar Conferir Avaliar E também A gente Precisa saber Qual o preço Que essas motos Vão chegar aqui No Brasil Tudo depende Do preço praticado Tá Então Fiquei feliz Só estou replicando Aí Essa informação Aí Do lançamento Futuro Né Desse motor 350 Dessa moto Que é uma moto Um misto aí De Scrambler E Café Racer É uma moto Que vai vir com Vários itens Aí Atualizados Né Farol em LED Toda completinha Provavelmente Com painel TFT Ela vai lembrar Muito Uma CB 650 Esportes Café Né Esportes Café Vai lembrar Bastante Mas ela também Tem Traços aí De uma Scrambler Com aqueles pneus Mistos Então vai ser Uma coisa Muito legal Pra quem quer Uma moto Futuramente Quando vier pro Brasil Pra quem quer Uma moto Com essa pegada Scrambler De baixa cilindrada Então vai ser Muito legal Aqui pro Brasil Espero que As Hondas Lance logo Essa moto Lá na Europa Que ela venha Pro Brasil Pelo menos Até 2024 E que o mercado Sempre venha Com motos Novas E que a gente Tem essas oportunidades Também De acompanhar A Europa Tá bom Deixa o comentário De vocês aí Eu quero saber O que vocês vão achar Dessa moto O que vocês acham E eu também E eu também quero saber O que vocês enxergam Da vinda Das Hondas Pra cá Pô meu irmão Pode vir Não, não Fique tranquilo Eu sei Valeu Ele não jogou Ele não jogou Ele foi atencioso Ele pensou Que eu tava chateado Com ele Ele foi educado Gente Só que ele achou Que eu fiquei chateado Mas enfim Ele praticou A gentileza Só que ele pensou Que eu fiquei chateado Deixa eu ver Se eu consigo Falar com ele ainda Ah, que pena Enfim pessoal Deixa aí O comentário De vocês Quero saber O que vocês pensam Em relação A essa chegada Desse motor novo Dessa moto nova Essa moto Vai dar uma oportunidade Pra muita gente Acessar aí Uma Scrambler De baixa cilindrada E vamos ver o preço Vamos torcer Pra que venha Até 30 mil reais Eu acho difícil Vai chegar Entre 30 e 35 mil Vai doer Pra caramba O bolso Beijo pra vocês Deixe comentário Deixe joinha Se puder Manda um pix Manda dezão Valeu galera Tchau Tchau